Recentemente a temporada 4 atualizou e com ela tivemos novos diálogos secretos envolvendo os personagens dentro do jogo. Hoje eu vou mostrar pra vocês os diálogos secretos da família do Miausculo. Então vamos começar quando a gente encontra o Miausculo pela primeira vez ali na cabana do Miau. A gente vai falar com ele e ele fala Miau, será que existe algum aplicativo para pais gatos solteiros? Só vi para pais solteiros com gatos. Então ele está procurando aqui um aplicativo para pais gatos solteiros. E depois quando a gente fala com ele de novo, ele fala que o AP dele é pequenininho, parece uma caixa e é Miau maravilhoso. Então ele está solteiro e morando num apartamento novo. E o primeiro diálogo secreto é quando a gente vai conversar com o Miau utilizando o Miausculo. Ele fala assim, você falou com ela, ele pergunta né, você falou com ela usando eu sinto o que nas frases? Então ele está perguntando se ele falou com alguém, acredito eu que bem provavelmente seja a Lince. E quando a gente faz o contrário, indo com o Miau falar com o Miausculo, ele simplesmente faz um carinho ali no Miau, né? Na verdade não aparece, né? Mas a frase ali entre parênteses é, afaga a cabeça do Miau cariosamente. Então ele fez um carinhozinho ali no Miau. Outro diálogo secreto, pode até soar estranho, mas é quando a gente vai falar com o Miau utilizando o Miau. Então o Miau fala, posso fazer um traje de Mecha para você também, você vai ficar enorme. Próximo diálogo secreto, quando a gente vai falar com o Miau utilizando a Lince. O diálogo é, dê uma chance para ele. Ele só não é muito bom com as palavras, então o Miau está pedindo para a Lince dar uma chance para o Miausculo. E eu só estou aqui pedindo uma chance para você me apoiar na loja TagZHalo, deixar aquele like e se inscrever no canal. E para saber se a Lince vai dar essa chance para o Miau, vamos lá conversar com ele. E ele fala simplesmente assim, né? Dá para perceber que ele não é muito bom com as palavras mesmo. Eu estou muito bem, definitivamente. Bem demais, incrível. Simplesmente ele fala isso, então dá para perceber que ele não é nada bom com as palavras. E a última integrante da família do Miausculo é a Miausquelética. Essa personagem surgiu nessa temporada e quando vamos falar com o Miau, ele diz, você é tão da hora, meu pai não me deixa incendiar nada. Então esse daqui é o primeiro diálogo secreto. E o último diálogo da família é dela com o Miausculo. E quando a gente conversa com ele, ele vai falar, você tem tempo para se descobrir, irmãzinha. Uma hora você acha o seu lugar. Nossa, esse irmão aqui tem o selo de melhor irmão de todos. É isso mesmo. O Miausculo é irmão da Miausquelética. Esse foi os diálogos secretos da família do Miausculo. Caso você queira que eu continue com essa série trazendo para vocês novos diálogos, já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal. Lembrando que tem vários outros diálogos. E se você quer saber a localização do Miausculo, é nesse ponto aqui, o mesmo da temporada passada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí